Live Mundial FM Quando as pessoas ouvem falar a placa, imagina uma placona grande, né? Mas a placa tem 5 por 4 centímetros, né? É uma placa, olha só, uma placa, pondo aqui para o Pedro focalizar aqui a placa, né? É uma placa pequena, ela lembra aquelas medalhas dos soldados americanos, né? E essa placa funciona como uma antena de energia e ela multiplica a força, o poder que o seu corpo tem em curar você de problemas de saúde, de tirar dores, promover curas e ela tem esse poder. E agora o interessante dela, que ela cura também problemas financeiros, né? Essa aqui especificamente, que é a placa indiana Olho da Providência, ela cura o problema financeiro. E quando a gente fala assim, tem gente que dá risada, fala, olha aí o 7.1 do cara, né? Placa que cura o problema financeiro. Bom, se você não acredita, testa para ver, né? Então, tem gente que é Santomé. E quando me passaram essa informação, né? Eu também achei, né? Eu achei meio estranho. Falei, bom, vamos testar, né? E quando eu comecei a testar, e realmente funciona, a placa funciona. E são, assim, eu vou dizer, não centenas, mas milhares de pessoas usando essa placa Olho da Providência e tendo um resultado muito positivo, né? Então, vamos aí, põe um depoimento aí, Pedro, para a gente ouvir. Vamos lá. Mas conta um pouquinho para mim das placas aí que você comprou lá na feira e depois. Eu comprei, eu comprei a de Vênus e a do rei, que é a roxinha, né? Sim. Nossa, mas eu fiquei muito feliz com essas placas, você não tem ideia? A minha vida de lá para cá começou a mudar muito com essas placas. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, meu Deus, Edivaldo, eu estou muito feliz, sabe? Aí eu falei, tudo sem sua hora, né? Sim. Olha, porque eu procurei, procurei, não achava. E você depois começou a usar a placa e se sentiu melhor? Muito. Ai, eu vou dar muito depoimento depois, você pode tacar no rádio e falar. Foi, sim. Nossa, eu vou falar muito. E ajudou você na quarentena? Ajudou. Se não fosse essa placa, essas placas, olha, era tanta dor no corpo, ela estava me quebrando tudo. Eu colava, colava a placa. Aí fica, eu tirei agora porque eu tomei banho, tirei, mas vou colar de novo, mas não estou sentindo nada, nada, nada. Ah, você tinha dores e subiu tudo? Nossa, eu tinha, olha, eu tinha um, eu tinha o meu seio direito, era cada pontada ruim que eu estava morrendo de medo, eu já, eu fui no médico, tudo, ele falou que não tinha nada, fiz exame, tudo não tinha nada, mas era cada pontada ruim. Edivaldo, depois que eu, aí eu comecei a usar a placa, né? É. Sumiu, sumiu, sabe? Aquelas pontadas horríveis, que dava, eu falava, meu Deus do céu, que é isso? Que bacana, hein? Não, essas placas eram uma coisa de Deus mesmo, uma coisa do céu. Sim, é do céu mesmo, os anjos mandaram pra nós, é. É do céu? Nossa, eu tenho muita fé em São Miguel. É ele que passou a placa pra mim. Então, você percebeu que começou a sonhar depois que começou a usar a placa? Não, as placas, não tem, eu fiquei pensando, depois de tudo que eu tenho, essas placas ainda estão me ajudando a descendo. Não, olha. Você começou a ficar mais mediúnica, mais sonhando, tendo prêmio no chão. Fiquei mais ainda do que eu já era, entendeu? Eu percebo as coisas assim, no olhar da outra pessoa, eu, entendeu? Eu percebo tudo. É isso mesmo, a placa, ela desperta a timocricina, né? Sim. No sangue, a pessoa fica muito esperta, ninguém consegue enganar uma pessoa que está usando placa indiana. Não consegue mesmo. É. Você não tem ideia. Porque é o único lugar que eu estou indo é no supermercado, né? Quando eu vou, você precisa de ver todos os caras, os caras dos taques que me trazem em casa. Cada um quer me trazer, vai lá no caço, me ajudar, empacotar, eu preciso de ver. A do desisteiro. Eu falo, Jesus. É, aumentou tudo o seu sangue. Por causa da placa de Vênus que você comprou, ela deixou você bem magnética. E a placa de Vênus, ela dá essa energia, esse magnetismo para a pessoa. Todo mundo presta atenção em você. Estou com ela agora, estou com ela. Sim, sim. Estou com ela no pescoço. É. É linda, azulzinha. É linda. Eu adoro a cor azul. Então, está bom, querida. Está bom. Beijão, fica com Deus. Beijo para você também. Obrigadão, viu? Obrigado eu, viu? Beijo no seu coração. Amei. Se precisar, pode ligar para mim, viu? Tá. É interessante, né? Eu vejo todas as pessoas que chegam até mim, né? Que acabam adquirindo a placa. Então, é isso aí, pessoal. Essa que ela acabou de falar é a placa indiana de Vênus, né? A placa indiana do planeta Vênus, né? Que é essa aqui que eu estava mostrando para o pessoal aqui do Instagram, né? O pessoal do YouTube. Então, essa placa deixa você mais magnético, né? No caso da mulher, ela fica mais magnética. Ela fica com uma atração sexual mais forte, né? E realmente traz esse poder para a pessoa, né? E tem, assim, muitos depoimentos de pessoas, né? Fora as pessoas que têm vergonha de dar o depoimento. Então, elas contam para mim. Mas, quando elas falavam, grava aí para a gente passar na rádio. Ah, eu tenho vergonha. Falam assim, olha, tinha um namorado que tinha sumido, né? Foi só colocar a placa de Vênus no bolso, o namorado ligou, né? O ex-namorado. Então, é assim, pessoal. É, realmente funciona, né? Bom, vamos abrir o telefone da rádio, né? Para atender o ouvinte. O prefixo 11 aqui, 3171-0221-3262-4490. Hoje eu estarei atendendo lá no Brás, né? Hoje e sábado, né? Nesse sábado, dia 13, né? 13 Melquisedeque, né? 13 é o arcano 13, que é exatamente a soma de 3 mais 1 que dá 4. 4, o grande imperador, rei do mundo, Deus Melquisedeque, né? Que ele está aqui, que eu estava mostrando para vocês aqui. O poderoso rei do mundo, né? Melquisedeque está aqui, né? Ele está como arcano 4, o imperador, tá bom? E teremos o curso no outro dia, no outro sábado, dia 20, né? O curso de Melquisedeque, últimas vagas. Então, vamos falar os telefones para vocês fazerem a inscrição e também para vocês pedirem a promoção da placa indiana, né? Compra duas placas indianas por um valor muito especial, tá bom? Um grande desconto. Você pode colocar a Olho da Providência para o financeiro e colocar a placa de Vênus aí para o amor ou a placa indiana Reiki para a saúde, né? Você que escolhe aí, tá? Tem aí inúmeros modelos de placas indianas para você escolher, tá bom? Então, vamos lá aos telefones. Prefixo 19, então 0, operadora 19, 30, 16, 8629, 0, operadora 19, 30, 16, 27, 18, 0, operadora 19, 39, 34, 78, 26. E aí, o prefixo 11, que também é o WhatsApp, 11, 962, 00, 31, 10, tá? E o nosso site, loja virtual, www.reidomundo.com.br, tá bom? Liga, fala que quer fazer a inscrição para o Melchizedec, que vai ser dia 20, no outro sábado. Liga também, fala que você quer fazer a consulta, atendimento, tratamento hoje aqui no Brás, né? Vou estar atendendo a partir das 11 da manhã. E para o próximo sábado também. Ainda tem algumas vagas para o próximo sábado, tá bom? Tem gente na linha já, Pedro? Alô, bom dia? Alô, bom dia? Alô? Caiu a linha. Bom dia. Alô, bom dia? Bom dia. Quem fala? É, Libera. Não entendi. Libera. Libera. Isso. É, você é de onde, Libera? Eu sou daqui de Jundiaí. De Jundiaí? É. Tá, e qual que é o seu desafio aqui para pôr na... Ai, o desafio é muito... Olha, eu tenho um certo bloqueio para realizar as coisas, tá? Certo, mas... E também tem da minha filha, a Graciela, que ela perdeu tudo. Ah, tá. Tudo. A minha filha, a Patrícia, está mais ou menos, tá? Certo. E eu queria saber da minha saúde também, o que você pode fazer aí? Tá bom, Libera. Você acompanha pela rádio? É, eu acompanho pela rádio. Eu já tenho uma sua placa, viu, que eu adquiri. Tá bom, querida. Tá. Obrigada, viu? Um abraço. Deus te abençoe. Então, vamos ver aqui para a Libera, para a Graciela e para a Patrícia, com a força de Melchizedec. Ó, Libera, tem aqui maldições de família, viu? Tem pragas, em nome de Melchizedec, está sendo tudo liberado para você, tá bom, Libera? Então, a partir de agora, você, Libra, Graciela, Patrícia, sendo liberado dessas pragas, dessas maldições de família, tá bom? Vibe mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe mundial, FM.